O salto do Itiquira Como os pássaros com as asas abertas Despreendes, ó cascata, bela e rara Como fonte nascente Sempre despertas O olhar do visitante Se extasia, para De tanta beleza natural contida Nesta encantada região em ver Palmo a palmo A luz refletida Desta bela cachoeira a beber Pedra sobre pedra Samambaias, parasitas A purificar o ar Com a água limpa que cai Embevecido de amor Quem te põe As vistas Inspirando poetas Os que dali quase não saem Descortinando o mesclado Da tua água branca Ó flúor natural Para curar Os males dos doentes de amor Uma visita encanta Todos juntos Que vão te visitar Reflexo de vida tu és Como natureza transformista Na denominação original Que nos inspira Renovando êxtases Fortificando a mente E a vista Tu és um paraíso lindo Salto de Itiquira Todos que vêm conhecer A nossa linda formosa Fotógrafa e filma Todas paisagens Paisagens maravilhosas Voltando às suas origens Não esquece do nosso Goiás Levando muita saudade E a certeza que nossa cidade É hospitaleira demais Formosa Formosa Jão Goiano gostoso demais Cachoeira do Itiquira O salto que a gente admira Fica perto de Brasília Capital das capitais Formosa Jão Goiano gostoso demais Chão Goiano gostoso demais Cachoeira do Itiquira O salto que a gente admira Fica perto de Brasília Capital das capitais Fica perto de Brasília CoDe Desc payments Pagando